Salve, salve Terra Negra! Com vocês, professor Juninho, aqui em Jerusalém. E vem fazer essa viagem com Terra Negra para entendermos este espaço geográfico. A cidade de Jerusalém está situada na Palestina. Mas o que seria a Palestina? Uma faixa de terra que se estende da fronteira com Líbano e Síria até o seu extremo sul, em Eilat, as margens do Mar Vermelho. A cidade de Jerusalém está situada na porção leste da Palestina, mais precisamente na sub-região da Cisjordânia. E essa cidade é completamente dividida. Jerusalém é uma cidade que, na partilha original da ONU, lá em 1947, ficaria sob o controle da própria ONU. Seria uma zona internacional. Esta zona internacional teria o seu bairro judeu e o seu bairro muçulmano, ou seja, palestino. No entanto, na Guerra de 1967, quando Israel expande significativamente seu território, a porção oriental, que até então, segundo a partilha da ONU, seria destinada ao povo palestino, foi ocupada pelas tropas israelenses. A ideia de fazer essa tomada aqui, mostrando inicialmente um local, é para pegar a delegacia que está lá no fundo. A gente não pode chegar e filmar de frente para a delegacia israelense. Mas é a prova que o exército israelense, que militares israelenses estão presentes na porção oriental da cidade de Jerusalém. E é interessante que esta porção onde estamos, militarizada por Israel e de predomínio palestino, é marcada pelo comércio informal. Gente, é impressionante a divisão social, a divisão econômica. Trata-se de uma área que é muito mais pobre. Nós temos a informalidade predominando aqui. Andamos por algumas ruas e vimos vários vendedores ambulantes. Aqui podemos presenciar isso. A ideia é essa, é tentar fazer o vídeo mostrando a realidade. É isso aí, Terra Negra com você. Tamo junto, Vitinho? Beleza demais, meu irmão. Então vamos dar sequência, vamos entrar agora pelo portão de Herodes para mostrar lá dentro o que acontece. Mas fica aí, essa segregação é muito marcante. Estamos vendo isso daqui e levando a informação para vocês. Olha só, estávamos do outro lado, basicamente ali, abaixo do Medical Center, de frente para o posto policial, a delegacia israelense. E agora a gente está entrando na cidade velha de Jerusalém, pelo portão de Herodes. Vem com a gente. Nos acompanhe aí nessa viagem. Olha só. É impressionante o comércio aqui dentro. Trata-se de uma região muito ligada, uma porção de Jerusalém, que é a cidade antiga de Jerusalém, uma porção muito ligada à religião, no entanto, bastante explorada pela atividade turística. E sendo explorada pela atividade turística, como o turista vem, o comércio vem. Então, por todas as ruas, por todas essas vias que a gente passa aqui, percebemos áreas extremamente ligadas ao comércio. Viaje um pouco aí com a gente nessas imagens. E o que o Terra Negra vai fazer aqui agora? A gente vai mostrar a separação da cidade velha de Jerusalém. Aqui são quatro bairros aqui dentro. Nós temos um bairro armênio, um bairro cristão, um bairro judeu e também um bairro muçulmano. Interessante que a entrada do bairro judeu é através do portão de Jaffa. E o portão de Jaffa está na porção ocidental da cidade velha de Jerusalém. A porção ocidental da cidade velha, obviamente, está de frente para a porção ocidental da própria cidade de Jerusalém. Você tem que entender o seguinte, existe a cidade de Jerusalém que é gigantesca, e dentro dessa cidade de Jerusalém que é gigantesca, a cidade antiga, a cidade velha, ou de Jerusalém. Então, assim, é uma questão espacial. A saída do bairro muçulmano, que é esse bairro que a gente está passando aqui agora, aponta também para Jerusalém Oriental, que é a porção muçulmana de Jerusalém que, como nós vimos, está ocupada pelas tropas israelenses. A saída do bairro muçulmano, que é o portão de Jerusalém, que é o portão de Jaffa. A sozinha do bairro muçulmano, que é o portão de Jaffa. E aí, pessoal, nós estamos aqui agora no bairro judeu de Jerusalém. A gente pode perceber que a configuração da cidade mudou muito. Então, nós estamos aqui numa área em que você percebe que o estilo das construções mudou, o formato do comércio também mudou para caramba. Perceber que aqui você não tem praticamente comércio informal, é basicamente formal. A lógica do setor judaico é muito diferente em termos econômicos do que a gente comparou. O Juninho mostrou para vocês o setor oriental e no setor oriental a gente percebia muito comércio informal. A configuração da cidade é muito diferente. E aqui não. Aqui a gente pode perceber que esse espaço aqui é realmente muito, quase que gentrificado. É quase que se a gente estivesse passeando aqui para uma cidade europeia. Se a gente estivesse entrando aqui numa cidade medieval da Europa. Então, essa ideia entre o que é oriental e o que é ocidental. E aí vocês podem perceber que também o pessoal aqui, vocês vão perceber várias pessoas passando aqui para o meu lado. Você vai vendo que a configuração também da diversidade do povo judeu. Vocês vão reparar que tem muitos trajes aí diferentes, entendeu? Você tem aqui quarteirões bem... Inclusive, agora acabou de passar um judeu de origem asiática. Pois é, aqui tem de tudo. Tem judeu de origem asiática, tem judeu de origem árabe, tem judeu de origem africana. Então, assim, também provando que é essa diversidade, né? E a presença, assim... Observa isso, assim. Vai lá, Vitinho, dá uma focada ali. Olha isso. Olha essa ideia aí. A ideia de que realmente você está quase que num shopping center. Uma configuração social muito diferente aí. O museu da guerra de independência está aqui. Essa exaltação constante também, né? Do poderio militar de Israel, né? Vocês estão percebendo aí que passou aí soldados israelenses aí. Faz uma tropa aí. E é sempre assim. A cidade é toda militarizada. E é estranho, porque você está aqui na cidade que reúne as três grandes religiões monoteístas do mundo. E era para ser um espaço, né? De convívio dessas religiões, né? De encontro dessas religiões. Mas o que a gente percebe aqui é o quê? A gente percebe aqui é que nós estamos numa das áreas mais militarizadas. A gente percebe aqui. Olá, olá. Olá, olá. Olá, do Brasil. Olá, do Brasil. Olá, Brasil. Olá, Brasil. Neymar. 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 Marcelo. 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 Juninho. O que é o... Juninho. Vitinho. Vitinho. Matzara. Neymar, no ar. Jornal. Cristiano. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Cristiano. 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 Pequette. Real Madrid. Cristiano Ronaldo, Portugal. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. O que é o Rovê? Brasil. Maradona. Brasil. Lyber. Leila. O que é mestre é a Arrenquina. Eu amo você, Bernadona! A CIDADE NO BRASIL